Somente nesse mês já foram registrados oito óbitos provocados pela Covid-19 no Hospital Regional Justino Luz. Quatro vítimas eram pacientes naturais de picos. As mortes pela doença em julho contrastam com o mês anterior, quando não foi contabilizado nenhuma vítima da doença no município. Idosos com complicações renais e cardiopatas. Alguns estavam com as quatro doses de vacina, porém as comorbidades eram enormes, como problemas renais crônicos e cardiopatias avançadas, não tratadas. E os adultos mais jovens eram pessoas que estavam com doses até a terceira dose de imunização, faltando a quarta dose. As mortes de pacientes com Covid são reflexo do crescimento do número de infectados em picos. Em julho, já foram diagnosticados 1.265 novos casos. Contra 257 do mês anterior. Os novos casos têm refletido também no número de pacientes internados nas unidades de saúde. De acordo com a última atualização, o Hospital Regional Justino Luz conta com cinco pacientes na UTI e sete em leitos clínicos. Na UTI nós estamos com três pacientes gravíssimos lá, sendo que dois são de picos, estão entubados, e os demais são leitos clínicos, esperando a evolução do quadro, a melhoria da questão da respiratória, para receber alta. A maioria das pessoas tem tudo comorbidades, são pessoas que estão com alguns esquemas de vacina atrasada, principalmente a quarta dose, e também relacionada à cardiopatia e a doenças renais, suficiências renais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.